Tá, mas aí o ASMR tem criança que assiste e tal É, na verdade assim, tipo, eu não me direciono pra criança Até porque eu leio histórias de terror, por exemplo Não tem nada de criança É, mas eu sei que tem criança que assiste É, criança assiste tudo, meu irmão Criança assiste tudo As crianças tão assistindo tudo Aí, tipo assim, melhor que... Os pais não vê nada, os crianças... Melhor que no YouTube seja mais tranquilo, sabe? Faca, faca matando alguém Minhas filhas vão viver uns bagulho assim Cara, eu curto ver uns... Não, 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 tipo, gente morrendo... Já vi, já vi Eu já vi também Ah, mas é que... É meio sinistro É meio sinistro, você fica olhando... Dá dói um pouco no coração, mas é mesmo que você tem curiosidade de ver como que é alguém morrendo Eu quero ver essa porra Eu quero ver como alguém morrendo Não, elas não ficam vendo ninguém morrendo Elas ficam vendo histórias de terror Ah, eu adoro histórias de terror também Eu quero ver a vida real de alguém morrendo Tem essa pira Não, não, eu nunca vi ninguém morrendo Tipo, com vídeo, assim, às vezes eu tenho um pouquinho de agonia Pô, tinha um... Tinha nos anos 90 Não, eu já vi também Cheguei numa má hora Alguém morreu, foi em vídeo Não, você ficou sozinho Você ficou sozinho e já começou a falar de gente morrendo Nos anos 90 Aliás, eu fiquei sozinha, eu tô ficando louca Tinha um... Tinha um... Um VHS Eu fiquei sozinho também É verdade Eu nem sei do que que esses caras tão rindo Você, na verdade, eu fiquei sozinha Você ficou sozinho Enquanto isso Ela falou de pessoas morrendo É... Não, mas tipo... Eu queria... Puta, eu tinha uma parada muito foda que eu ia falar Eu esqueci Mas era foda Era da hora Bom, o que eu tava falando é que nos anos 90 Tinha um VHS Que nesse VHS tinha gravado só É... Imagens de câmeras de segurança, não sei o que De pessoas morrendo Tipo, atropelada por trem, o caralho Acho que era Faces da Morte E aí tinha vários volumes Aí os caras iam na alugadora Alugava essa porra Pra ficar vendo os outros morrer Acho... Ah não Isso eu acho bad vibes Isso eu acho meio... Eu não gosto de ver Ah, eu não gosto também Mas eu acho que é interessante ver Eu não ligo Você é meio estranho Você só foi se tratado Ele é super estranho Eu sou super estranho Mas tipo, eu acho interessante Ver porque A gente tá sempre acostumado com Vida feliz Pai e mamãe Tá atrás do seu café da manhã Vai pra escola Aí você vai e fala Eu não sei E aí você nunca vê A merda que a vida é de verdade É Mas daí você não tá vendo O fim da vida no caso É que você tá vendo O fim da vida Mas você tá vendo De um jeito brutal e violento É Mas isso Depois que você viu isso O que mais falta você ver? Que nem aqueles vídeos Que os caras soltam Lá tinha um site chamado É... Assustador.com Não, não era Era um outro site aí Que antes de vídeo streaming O caralho Os caras postaram Era assim Era uns linkzinhos Muito toxtos Aí clicavam E abriam um media player Ah, eu acho que era assustador Uma coisa assim É, assustador Talvez Então, mas isso que eu tô falando Eu não sei Porque eram os vídeos Porque eram os vídeos dos caras Aqueles caras lá Que cortam a cabeça dos outros Lá no Oriente Médio Nossa Aí era o cara que assim Pega o cara Enfim a faca Vem cortando Parece que tá cortando um porco Bizarro aquilo É horrível Eu não curto Vem cortando um porco